Cale! 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 Boa noite! Eu sou a Janira da Almeida e falamos diretamente da TV News. Estamos aqui em Luanda, no município do Quilambaquiás, porque é um pretexto enorme por causa dos calibrados. Afinal de contas, onde andam os calibrados? Há muito, muitos anos que os calibrados já não lançam um CD novo no mercado. São tantas, tantas perguntas e sem respostas. Afinal de contas, os calibrados voltam para o mercado ou não? Cale! Calibrados! Milimambo! Isto é um aviso para vocês que eu estou a tentar curar. Para pensar que estamos parados no Tamabumbá. Quando era um era um era muito blá blá blá. Vejam bem o que que querem, estamos a avisar. Marfim Dourado, imponente como o Reno. We know! Eu não faço hits, faço Eno. You know! Não tive a doente, mas o povo dando alta. Não viram nada. Com a minha presença, mas sentir a minha falta. Olho, estou de volta porque o povo assim pediu. Três anos sem Cali, o rap quase sucumbiu. E agora eu não aprendo nem com Obama como reira. Tenho a China toda a construir minha carreira. Vocês não rapam nada, por isso é que eu voltei. Não escrevo mais versos, escrevo decretos de lei. Entras numa batalha e vences os calibrados. Improvável como Collian do cantar com mata fracos. Amadronto tudo, comigo vas abaixo. Tu és tão rapper como Adil e meu macho. Disseram por aí que o meu grupo tava morto. Mas como o Bill Ladder ninguém viu o código. Põe no rabo entre as pernas e vai pro colo do teu daddy. Eu uso o ouro pro sotelo da tua family. Qual coisa unitário merece um fucking Grammy. Fui a bala que de repente eu batalho. A cabeça de John Kennedy. Calibrados in the house. O surto tá de volta, início do novo caos. MCs correm despertos completamente em blackout. Carcumidos como o fígado da Amy Winehouse. Saca na pistola, aponta na cachola. Mata-la agora, pega o coi, põe o dedo fora. Sou o black que te prende a tua atenção. Último cadáver vivo, tô em vias de extinção. Bem no topo da hierarquia. Melhor é perto da Angola, por isso ninguém pia. Motão no vitalício, evita que até o dia. Nós não estamos na Líbia, daqui ninguém me tira. Isto é um aviso pra vocês que estão a tentar pular. Estão a pensar que estamos parados no que estamos a bombar. Quando eram 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 muito blá blá blá. Vejam bem o que é que querem, estamos a avisar. Se querem verem 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 verem. Então querendo vento pra bebil, tu mandا em verem, wait, buts, o bebil, é o so bebil, so bebil, então bonito eесьme verem 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 nouvre. Transcrição e Legendas Pedro Negri